Eu tenho um novo namorado, moço sério e mesmo de juízo, não é bonito nem inteligente, nem do tipo a padrão e prejuízo, no abate ou na festa familiar, um coitado, imagina, não gosta de dançar, mas me jardim, tem a luz acesa, ai meu Deus, me limento e surpresa. Amo meu novo namorado e garanto que ele não me escapa, pensei que não é elegante, mas não se julga do polismo pela capa, lá em casa ele anda sempre acalhado, ao meu braço, imagina, ele fica envergonhado, mas na varanda, tem a luz acesa, ai meu Deus, amiguinhas, que surpresa. Gostaram? Querem ouvir outra? Então vamos, maestro. Eu fui uma vez viajar no mar, que recordação horrível, o navio começou a naufragar, a salvação era quase impossível, o comandante chegou e disse para mim, depressa, senhorita, sua vida a calvar, fiquei indignada e respondi assim, despeia isso, capitão, que eu preciso me abrigar. Foi assim que cheguei a morrer e fui para a terra celestial, lá na porta recebi as minhas asas e um violão que se feia. Talvez um chegou e disse para mim, depressa, Santa Carmen, me quero apresentar. E quem, indignada, respondia assim, despeia isso, capitão, que eu preciso me abrigar.